Gente, o Capitão Levi trouxe gente pro lugar, é estranho. Pony, quer saber por que eu nunca falei contigo no anime inteiro? Quer saber por que eu nunca falei contigo no anime inteiro? Sim. Eu odeio, careca. Sua mãe tá bem? A minha tá. Eu acho engraçado que Gio nasci com o Breno, tá ligado? A gente tem um monte de nome esquisito e o cara se chama Gian. É, Gian. O que cê tão falando aí do meu nome? O que cê tão falando aí do meu nome? O que cê tão falando aí do meu nome? Você cala sua boca. Gian, presta atenção. Eren, Cole, Reiner e Gian. Da onde cê sai, meu irmão? É da roça. Ah, não, a gente é da roça. A gente tem o cabelo estiloso, ó. Mas ele não aguenta 5 minutos de borradaria branca. Vem, filha da mãe, filha da mãe. Ui, ui, ui. Ninguém separa. Ninguém separa. Abra a mão aqui, rápido. Cê precisa ver isso. Olha a sua mão. Corta a mão assim. O que aconteceu com o dedo, cara? Gente, amassou o dedo. Gente, amassou o dedo, gente. Gente, parça a Giana. Gente, parça a Giana. Tu martelou teu dedo? Tu martelou teu dedo? Ele cortou o dedo cortando o cabelo. Ele cortou o dedo cortando o cabelo. Ele cortou o dedo cortando o cabelo. Foi com o teu? Acho que ele tentou virar tiza na cabelo do Corme. É, mordeu o dedo, porra. É, ele tá no meu cabelo. Se mordeu igual eu, invejoso, invejoso. Perdeu o dedo, perdeu o dedo. Olha, tá quase ficando careca, ó. Como é que você é careca? Me fala. É bom, é fresquinho. É fresquinho. É bom, é gostoso. Não é gostoso disso, não. Não é não. Meu cabelo, ó... Você pode ver que no meu cabelo eu não tenho trabalho igual de vocês, ó. Tá sempre cortadinho, tem pra fumadinho. Porque... Meu Deus, deixa ele cortadinho. Mas você é careca? Você continua careca? O que é isso? Tira esse cara de perto de mim. Tira esse cara de perto de mim. Ó, vai pra longe. Eu certezai que você tem alguma coisa a ver com isso. Você tem alguma coisa a ver com isso. Cara de cavaloz aqui, ó. Se liga, ó. Olha lá. Junta aqui. Gente. Tem alguma coisa a ver com isso, hein. Gente, onde a gente tá? Ó, pega esse... Bota aqui. Gente, o Coririnho vai dar pra lá. O Coririnho... Ah, não. O Coririnho... Gente, é realmente o Coririnho lá do mundo Dragon Ball, olha. Odeio careca. Nossa, por que que você... Caralho, aquela puta. Cara de cavaloz aqui. Gente... Sai de pedido. Sai de pedido. Não, não separa. Não separa eles. Eles tem que... Eles tem que até vomitar. Quem vomitar primeiro vai dar o... Oi, amor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ele é pra praia. Aqui não parece ter praia. Não, realmente. Onde que será que a gente tá? O Capitão Levi é um desgraçado. Gente, a gente tá no espaço. Gente, ó... O Capitão Levi falou que é pra gente ficar aqui por um tempo, mas... Eu não sei onde que a gente tá. A gente tá numa espaçonave, gente. Que porra é essa? Gente, eu vou fazer... Gente, é... Gente, falou pra me escanear alguma coisa. Não sei o que é scan, mas eu vou fazer. Gente. Gente. Cone. Gente. Gente. O Eren morreu, gente. O Eren morreu. O Eren morreu. Oi, Armin, você... Armin. Você não vai enganar ninguém. Eu já falei a verdade dos meus amigos. E você matou o Eren e seu correndo. Eu? Gente, eu acho que é o Eren. Eu sei que o Eren é de confiança, mas eu não fiz nada. Armin, eu não gosto de você. Você não vai enganar ninguém. Olha. Só porque eu não gosto de você. Não gosta de mim. Olha, gente. Ele falou que eu não gostei de cadeca. Ele falou que eu gostei de cadeca. Ele falou que eu gostei de cadeca. Eu tava lá fazendo scan. Eu tava fazendo scan. Gente. Gente, o Gen tá meditando. Eu acho que a gente tem que tirar ele primeiro. Olha. Eu não confio em quem fica assim não, mano. Não. Realmente. Quem fica assim é suspeito. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Gente. Fala pra vocês. Gente. Eu tirei o impostor. É esse cara aqui. Tá vendo a cabeça do Eren aqui? Ele matou. Olha. Foi ele que matou. Ele matou com a cabeça. Olha a cabeça dele. É esse cara, gente. Olha a cabeça dele aqui. Essa aqui é a cabeça do Eren. Filha da puta. Tu que arrancou a cabeça do Eren. Olha. Agora eu entendo porque você sempre sumia. Aqui. Cone aqui. Não. Aqui. Aqui. Esse. É esse cara aqui. Olha. É o Eren. É o Eren. É o Eren. É o Eren. Careca, filha da puta. É o Eren. É pra votar em quem? É pra votar em quem? O Eren. O Eren. O Eren. Careca, filha da puta. É o Eren. É o Eren. É o Eren. Fora aí me xingar. Ele matou em você. Não. É o Eren. Eu vou votar em você. Fia da puta. Você sabe disso. Por que? Ele tava lá do outro lado. É o Armin. É o Armin. É tu. Eu não. Eu não. Bande de filha da puta. Gente. Não sou eu. Ah, mas você sabe voar. Filha da puta. É o Luke. É o Luke. Não. É o Eren. É o Eren. Minha defesa. Minha defesa. Minha defesa. A minha defesa é o seguinte. Olha. A minha defesa. Minha defesa. Eu quero que você me explique. Porque é primeiro de tudo. Fala. Minha defesa. Odeio o careca. Odeio o tu. Culpado. Olha. Não. Olha. Tenho coisa. O Eren. É o amor da minha vida. O Eren é o amor da minha vida. Eu não teria matado o Eren. Eu teria matado o careca. Por que o careca? Você descobriu que o Eren não ama Mikasa e matou ele. Mentira. Mentira. Filha da puta. É verdade. Gente. Filha da puta. Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Gente. 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 Eu odeio vocês. Tchau. Eu odeio vocês. Eu vou filmar sua morte. Eu odeio. Gente. Seus filha da puta. Ai. Gente. Gente. Vem aqui. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. Fica aqui. Põe as mãos pra trás. Eles estão indo brigar. Gente. Eu vou fazer meus testes. Gente. Eu vou atrás do careca. Porque eu gosto do careca. Galera. 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 Eu vi o careca. Eu vi o careca. Eu vi o careca matando. Gente. Eu vi o careca. Como assim? Ele matou o Jean na porrada. Ele matou o Jean na porrada. Ele matou o Jean na porrada. É poeireno. Ó. Todo mundo sabe que o Jean é um cara de cavalo e chato. Ele quis puxar a porrada comigo. Eu arrebilei a cara dele na porrada. Só que ele bateu a cabeça no Idrante e morreu. Eu não matei. Tecnicamente foi o Idrante que matou. E como o Connie tava no último lugar do crime. E ele gosta de chupar a cabeça de cavalo. Ele é ocupado também. Gente. Gente. Como assim? Ele se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele matou o cara na porrada. Eu me entreguei. A gente saiu na trilha. E caiu escorrendo. Gente. Ó. Gente. Eu vou falar uma coisa. Deixa eu me falar. Vagabundo. Deixa eu me falar. Vagabundo. Gente. Gente. Vagabundo. O que foi? Eu esqueço a dívida dos calandres de comida. Odeio careca. É só isso. Eu matou o cara na porrada. Eu sou inocente. Você é inocente? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Olha. Ainda tem. Eu juro pela minha mãe pelada. Ó. É. Gente. O que aconteceu aqui? Gente. Gente. Foi a Mikasa. Foi a Mikasa. Gente. Foi a Mikasa. Foi a Mikasa. Foi a Mikasa. Foi a Mikasa. Vagabunda. Vagabunda. Aí. Olha. Ela entregou. Gente. Ela entregou gente. Falou que foi clicar. Entregou. Foi ela. Eu vou votar em você só porque você trai meu amigo Eren. Ryan, você vai se arrepender muito disso um dia, mas eu quero que você saiba que eu quero que você vá tomar no meio do seu cu. Gente. Nossa. Que grossa. Gente. Você viu? Pode ficar comigo. Vem cá. Gente. Não é por isso. Eu não dou a sorte não. Gente. Era ela? Olha. Agora. Eu tenho quase certeza que é o Armin. Por que sou eu? Não faz sentido. Gente. Gente. Por que sou eu? Você fica... Por que você ficou com essa carinha de bobinha aí? Mas a gente sabe que dentro dessa roupinha existe um colossal. Não sou eu, gente. Não... O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? O que que... Não sou eu! Eu falei que não sou eu, gente. Eu tenho um adendo. Eu tenho um adendo. Pode falar. Eu tenho um adendo. Hum. Você tava do lado dele ali. Esse aqui tava do meu lado. A gente tava falando que eu prometo pela minha mãe pilhada. Tá? É verdade. Você é vagabunda. Olha. Olha. Eu vou falar pra você. Eu vou matar ele. Vou falar pra você. Ela tava de... Ela tava de frente comigo. O único que poderia matar ele era eu ou ela. E ela tá me acusando. Mas eu não sei nem matar. Já começa daí. Ah, você tem que entender... Que mesmo se fosse um desconhecido, eu ia confiar mais do que eu confio em você. Porque você só mente. Todo mundo sabe que você só mente. Caralho, que filho da puta. Olha aí. Você é muito mentiroso. Gente, olha. Eu prefiro morrer nessa nave do que ser seu amigo. Nossa, gente. O clima ficou pesado. Tá bom. Tá bom. O clima ficou pesado. Ah, eu tô brincando. Não, tá bom. O clima ficou pesado. Eu tô brincando, mas você vai morrer, tá bom? Não, tá bom. O clima ficou pesado. Ficou pesa... menino. Ficou pesado. Entendi, entendi. Gente, vai jogar de porta na água. É, não. Com certeza é importante... Não, é importante fazer isso primeiro. Depois a gente vê o que o velho tem a dizer. Ah, peraí. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver, menina. O que é isso? Sem... 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 Com certeza. Meninos no menino queimado? Gente, me tira logo. Não consigo ficar muito tempo nessa posição, não. Ah, não. Ele tá vivo. Ele tá vivo. É com esse amigo? Meu Deus do céu. É, pessoal. Você estragou o disfarce. Você ia conseguir ganhar. Nossa, isso.